O ano de 2018 marca 10 anos desde que eu fui diagnosticado com uma doença conhecida como doença de Crohn e eu quero registrar o quanto que Deus é incrível, cara. A história que eu vou te contar é sim sobre lutas, algumas dessas lutas eu posso dizer que são batalhas épicas, mas essas lutas começaram antes de eu conhecer o jiu-jitsu. Eu não tenho a intenção de te fazer drama ou de te contar histórias tristes, mas eu espero trazer com clareza algumas lições que eu aprendi com o sofrimento através desse relato, que sem dúvidas carrega dor, milagres, superação e expressão do amor de Deus. É muito comum encontrar pessoas que se identificam com parte do meu passado. Quando eu falo um pouco sobre o fato de eu ter sido dependente químico na adolescência, não é raro as histórias se cruzarem e encontrar pessoas que se identificam com isso. Claro que quando se ouve essas histórias, quase sempre se trata de uma família disfuncional. Comigo não foi diferente. E por uma série de fatores eu me envolvi nesse submundo da droga. O caminho foi o mesmo que qualquer leigo conhece. Comecei com drogas leves, maconha, cocaína e eu cheguei no crack. Aos 15 anos de idade, ali estava eu com presente e futuro totalmente comprometidos. Para sustentar o vício do crack, o usuário, na maioria das vezes, ele não tem outro caminho a percorrer que não seja a criminalidade. E eu me envolvi com muita coisa errada. Mais cedo ou mais tarde, a minha sentença de morte seria decretada. Eu me lembro de uma cena claramente como se fosse hoje, quando aos 16 anos de idade eu parei em frente ao espelho, me confrontei mesmo assim e disse, cara você não tem futuro nenhum. Com essa idade, viciado, ou você morre ou vai dar trabalho para a sua família o resto da vida. E aquela sensação de falência, sabe, de fracasso, ela tomou conta de mim. Mais perto de eu completar meus 18 anos, meu pai estava planejando me internar numa clínica de recuperação e a minha mãe interviu e quis me levar para a igreja. Eu dizia que não acreditava que a igreja poderia fazer muitas coisas por mim. Mas eu, quando eu cheguei ali, cara, naquele ambiente que ouvi palavras simples falando do amor de Jesus sobre o plano da salvação através da cruz, aquilo me encheu de desejo de viver de novo, sabe. Eu fui, eu me senti amado naquele ambiente. Eu não desejava mais morrer. Eu desejava me relacionar com aquele Cristo que me foi apresentado ali. E eu comecei uma caminhada longe das drogas. Graças a Deus, fui totalmente liberto. Poucos anos depois, eu conheci a Renata, que é minha esposa hoje. Eu trabalhava por conta, com o meu sócio, amigo, e por que não dizer, um irmão de outra mãe, o Becker. No meio de muitas dificuldades financeiras, naquela época, eu e a Renata nos casamos, iniciamos nossa família, e no nosso primeiro ano de casamento, além de se afastar de Deus, dos propósitos que Ele tinha para a minha vida, eu fui perdendo algumas coisas. Eu fui perdendo a sensibilidade, a paciência, a tolerância, a fé, e pior, eu fui perdendo o temor, cara. E graças ao amor de Deus por mim mesmo, que eu não perdi a minha vida. Me tornei uma pessoa muito difícil com vivência. Brigava com a mãe, com a irmã grávida. E Deus me mantinha vivo mesmo, assim, por causa do seu amor. Isso fica muito claro para mim, depois que eu passei por três situações que me convenceram disso. A primeira delas foi um acidente de moto. Depois, um acidente de trabalho, que eu escapei de ser atingido por uma estrutura metálica, pesadíssima. E o meu sócio foi ferido um pouco mais gravemente. Depois, um acidente de carro numa rodovia, onde o meu carro, depois de rodopiar algumas vezes, foi arremessado para fora da pista, e eu não sofri um arranhão sequer. Em todas essas situações, a minha esposa vinha conversar comigo. Ela tentava me lembrar, me alertar, sobre que Deus estava cuidando de mim. Ela tentava me dizer, ainda que sutilmente, que o melhor que eu tinha que fazer era rever aquele meu estilo de vida. Pois, a essa altura, eu já tinha me tornado um cara arredio, agressivo, totalmente intolerante. Inclusive, o nosso relacionamento, o nosso casamento estava ameaçado. E numa das nossas conversas, eu ultrapassei todos os limites da falta do temor. Eu respondi para ela de forma inconsequente. Inconsequente, eu disse, se Deus quer falar comigo, Ele não vai me mandar recado. Ele não vai falar nas entrelinhas. Se Deus quer falar comigo, Ele vai ter que agir no plano físico. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, e fui deixando de acreditar, era que há poder nas nossas palavras, cara. Ao ouvir de mim aquelas palavras, ela se entristeceu muito. Eu fui rude, eu fui grosso com ela. E ela começou a chorar. E no seu íntimo, ela implorava que Deus tivesse misericórdia, por causa daquelas palavras que eu tinha proferido. Eu não acredito num Deus que castiga, um Deus que pune. Eu acredito na graça de Deus, eu acredito no seu favor e merecido. Mas eu acredito que Ele, às vezes, acalma a tempestade. Outras vezes, Ele permite que a tempestade venha, e Ele usa ela para acalmar você. Ter a minha esposa do meu lado, dando forças, orando por mim, não ia ser mais fácil a minha vida. Mas com certeza aquilo ali seria a coluna que iria sustentar a nossa casa. Pouco tempo depois, eu comecei a ter fortes e constantes crises de dores abdominais. E numa dessas crises, no dia 1º de agosto de 2008, eu fui submetido a uma cirurgia de emergência. E ali foi detectada uma doença inflamatória intestinal, rara até então, conhecida como doença de Crohn. Quando o médico veio nos contar, disse que se tratava de uma doença que a medicina ainda não tinha achado cura, eu comecei a rejeitar aquilo em pensamento, rejeitar aquele diagnóstico. Comecei a usar, sabe aquelas frases que a gente aprende na igreja? Comigo não, eu não aceito, eu não nasci com isso. E Ele dizia, não se preocupe, tem tratamento, é uma doença comum, como se fosse uma diabetes, uma hipertensão. Você tem que fazer o seu tratamento certinho, medicamentos. Eu estava efetivamente me matriculando na escolinha do sofrimento. Parece que caiu uma ficha, sabe, das coisas que eu vinha vivendo e parecia que eu estava vivendo as consequências daquele estilo de vida de algum tempo atrás. Por ser uma doença autoimune, o Crohn, a forma como você se alimenta, como você dorme, como que é seu estado de espírito frente a tomadas de decisões, tudo isso influencia na manifestação ou não dessa doença. E na hora que você recebe um diagnóstico como esse, a gente é levado a uma reflexão profunda, começa a pedir perdão até daquilo que não fez. E eu comecei a buscar na minha mente tudo o que teria que ser passível de arrependimento, de reconciliação nos familiares. Porém, o GPS da vida recalculou as rotas e o caminho que eu ia trilhar a partir dali era desconhecido. Passado alguns dias no hospital, depois dessa primeira cirurgia, não tinha muito a ser feito a não ser tratamento clínico. Os sintomas voltaram e dessa vez as dores eram mais intensas. A equipe médica tentava resolver sem ter que abordar com uma nova cirurgia. Eles evitavam a todo custo essa nova cirurgia, mas foi inevitável. Eu sofri um dia com uma crise de dores terríveis que até hoje eu não encontrei palavras para descrever aquela crise. Dentro de casa, eu me agarrei a uma cadeira de ferro na sala, travei a minha mandíbula e fiquei ali tão preso que precisaram me tirar carregado do quarto andar do apartamento direto para a emergência. E eu lembro que por causa daquela dor, eu cheguei implorando que eles me operassem, que me levassem para o centro cirúrgico, que eu queria que resolvesse aquela dor. Me deram todo tipo de analgesia que você imaginar, morfina, enfim, nada passava aquela dor. O médico chamou a minha esposa, perguntou se ela estava com mais alguém, ela chamou meu pai e ela disse para ele, fiquem cientes que o Wagner não tem tempo para fazer nenhum tipo de exame e ele vai ficar na mesa de cirurgia. Renata, minha esposa, respondeu ao médico muito confiante, que Deus estava no controle de tudo, que confiava no trabalho daquela equipe médica e que eu sairia com vida dali. Então eu fui encaminhado para o centro cirúrgico novamente e depois de uma cirurgia longa, difícil, de lá eu fui para a UTI. Na UTI vieram algumas complicações e o maior drama das nossas vidas começou. O primeiro susto que a gente teve foi o risco da traqueostomia, porque nos primeiros nove dias a minha respiração era através da ventilação mecânica e se atingisse mais um dia, o décimo dia, haveria necessidade de realizar esse procedimento. Graças a Deus, a minha respiração apresentou uma melhora, superou a da máquina e foi descartada essa possibilidade. Porém, eu não escapei de ser acometido por uma infecção generalizada. Havia conteúdo intestinal espalhado por todo o sangue, por toda a cavidade abdominal e eu entrei em choque séptico. No decorrer dos primeiros dias naquela unidade, os órgãos foram comprometendo suas funções com a saúde cada vez mais debilitada vieram a pneumonia, a anemia. Esse curto período de 18 dias na UTI foi muito duro para toda a minha família e para todos os meus amigos. Eu passei por mais cinco cirurgias nessa fase. Não compensava nem fechar a minha barriga, porque eles teriam que mexer de novo. Então eles deixaram aberto, somente com curativos, para poder acompanhar o andamento daquela infecção. Enquanto eu estava na UTI, houve uma forte mobilização dos amigos do lado de fora, da família, pessoas que constantemente oravam do lado de fora do hospital, em suas igrejas, sempre à espera de uma boa notícia. Certamente eram centenas de pessoas orando. E muitos rumores circulavam na cidade, chegava o nosso conhecimento depois, porque as conversas eram sempre as mesmas, eram sempre pessimistas em relação às minhas chances de sobreviver. Um dia, a minha esposa e a minha mãe receberam uma ligação, foram literalmente convocadas a estarem no hospital em dez minutos. Eu havia tido uma crise ali na UTI e eu seria levado para o centro cirúrgico. E deixaram muito claro que se quisessem me ver vivo, aquela ali seria a última oportunidade delas. Embora quando elas chegaram lá, elas me viram e tiveram a visão praticamente de um cadáver. Nessa altura eu estava pesando talvez menos de 40 quilos. Eu estava entubado, em coma induzido, totalmente inconsciente, com um esparadrapo nos olhos, com os braços restringidos, com a minha barriga aberta. Então eles deixaram elas entrarem e me verem. A minha mãe não aguentou ficar ali muito tempo. Na hora que ela viu aquela cena, ela precisou ser amparada, já foi tirada dali. E para a Renata, a minha esposa, era tão difícil quanto para todos os outros. Mas podia se notar nela um coração cheio de esperança, sabe? Quando vinham falar para ela, perguntar como eu estava, ela sempre respondia de forma positiva. E ela tomou uma atitude ali que eu tenho certeza que atraiu a atenção do céu para aquele lugar. Ela se debruçou sobre o meu leito antes de eu ser levado para o centro cirúrgico. E parece que ela queria contar um segredo no meu ouvido. Mas ela começou a cantar na UTI uma música no meu ouvido. Creio em ti, Jeová, Rafa No teu nome há poder E estás presente aqui, vem curar Eu escapei mais uma vez daquela situação. Eu enfrentei outras crises depois, psíquicas, físicas. Somente quem teve a experiência de passar na UTI sabe que ali dentro, cada dia é diferente. É uma verdadeira montanha-russa. A palavra UTI, ela traz uma conotação de gravidade, de risco de morte. E o dia de sair dali estava se aproximando, eu fui reagindo, fui melhorando. Mas eu ainda tinha alguns desafios para enfrentar. Uma das coisas que mais me incomodava, que doía em mim ali dentro, era imaginar o tempo todo como que estaria sendo a vida dos meus amigos, das pessoas que eu amo, da minha família aqui do lado de fora. Porque eles estavam sofrendo por mim. E eu ficava angustiado ali. Pensava neles, imaginava o sofrimento deles. A minha debilidade física ali era nítida. O fato de eu estar 100% dependente, eu fazia uso de fraldas ali. As alucinações provocadas pela combinação do uso dos medicamentos, com falta de sono, episódios constantes de vômito. Eu não parava de vomitar. Essas coisas foram me levando a um quadro de depressão ali dentro, muito forte. Eu cheguei no ponto de rejeitar alguns procedimentos, assim, por parte das enfermeiras. E até algumas visitas. Tinha dias que eu falava não quero ver ninguém. E as vésperas de eu sair daquela UTI, um dos médicos foi bem franco comigo e me encorajou, de certa forma, o que ele disse pra mim. Ele disse que o que eles podiam fazer já tinha sido feito. E que eu teria que encontrar forças pra reagir e poder sair dali. Ele quis mexer com o meu psicológico. E de certa forma, ele mexeu. Eu dei ouvidos ao que ele falou. Eu busquei forças de onde eu não tinha. E eu fui apresentando melhora no meu quadro. E eu lembro que nessa fase, eu recebi a visita de uma pastora. A pastora daquela igreja onde eu ouvi aquelas palavras, as primeiras palavras, os meus primeiros passos com Jesus. Pastora Zenilde. E ela veio orar por mim. E enquanto ela orava, eu comecei a pensar, nossa, essa oração está muito redundante. Ela está repetindo as mesmas palavras. Em um certo momento, durante a oração dela, ela falou, em três dias, em três dias, eu quero ver ele fora daqui, dessa UTI. E três dias depois, eu tive alta daquela UTI. Chegou o dia que as coisas começariam a dar sinais que iriam mudar. Eu tive alta da UTI, fui pro quarto da enfermaria, tive uma boa recuperação, fiquei mais alguns dias. E comparado ao meu quadro anterior, apresentei uma melhora significante. E após a última intervenção cirúrgica na UTI, foi necessário fazer uso de uma bolsinha de colostomia, na qual eu teria que fazer uma nova cirurgia meses depois para retirar essa bolsinha. Bem, na véspera do meu aniversário, dia 15 de setembro, eu tive alta do hospital. Eu lembro que nós comemoramos aquele aniversário de uma maneira muito especial. porque estavam presentes ali em casa aqueles que acompanharam o drama desde o início. Para mim, aquilo era um renascimento, era uma nova chance dada por Deus. E o ambiente era, assim, um ambiente de ação de graças. Essa cirurgia que eu viria a fazer depois para a retirada da bolsinha, nem estava me incomodando, nem estava me importando com ela, porque seria mais simples. Eu comecei a me recuperar, recuperar a minha saúde, minha vida começou a caminhar normalmente. E eu sempre fui prudente com as orientações médicas, por isso eu pude chegar até o momento dessa nova cirurgia em perfeitas condições de ser operado. Ali eu estava realizando a minha oitava cirurgia. Nova recuperação, em casa, mais rápido do que a gente imaginava. tudo estava no seu devido lugar. Eu lembro que retomei o trabalho, nós fomos abençoados com o financiamento da nossa casa própria. E aquele deserto parecia que tinha chegado no seu final. Um problema sobre as doenças autoimunes é que elas são muito imprevisíveis, sabe? E até que se encontre o tratamento ideal, pode ser que haja algumas recidivas. E depois de oito meses convivendo com o Crohn, surge a necessidade de fazer uma nova cirurgia. Apareceu uma fístula no meu abdômen e no momento que o médico me disse que teria que operar de novo, seria inevitável, o meu chão sumiu. Eu escutava as pessoas tentando me confortar, me dizendo para não me desanimar. Queriam me ajudar de alguma forma, claro. Nada tinha o mesmo efeito renovador, reparador, que as palavras que a minha esposa e a minha mãe me diziam, sabe? Calma, vai passar, vai passar. Mas a minha impressão ali era que os céus tinham se fechado. Eu teria que começar de zero de novo para chegar nos meus objetivos. Mesmo com o procedimento cirúrgico, aquela fístula não fechava e naquele hospital que eu me tratava, eles não me davam mais muitas esperanças. Eu passei o primeiro semestre do ano de 2010 convivendo com essa incerteza, sabe? E me lembro que a depressão começou a me assombrar. diante daquela situação de fragilidade física, mental, limitado. Eu comecei a ser atormentado, assim, por pensamentos suicidas. A gente não via a solução. E depois dessas nove cirurgias, enfim, chegou o momento de a gente procurar um hospital especializado em doença de Crohn, sabe? Que atendesse, que fosse de encontro a esse problema. E graças a uma pessoa que Deus enviou para dentro da minha casa, agora a gente tinha referência de um médico muito conceituado que trabalha em São Paulo. E resolvemos procurá-lo. Realmente, quando a gente chegou ali, o que vimos foi uma equipe, assim, extremamente qualificada, um médico muito humano, abraçou a minha causa, ele mudou a própria agenda das férias dele para me operar. E seria necessário, então, eu realizar a minha décima cirurgia. Enfim, venci mais essa luta. Foi a minha décima e última cirurgia. Desde então, seguimos nossa vida. eu deixei de lado um pouco os questionamentos, tipo, por que eu? Por que comigo? E eu me dediquei a tentar aprender um pouco nessa escola do sofrimento. A primeira coisa que eu aprendi é que se Deus quiser que o milagre aconteça, Ele é Deus. E se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Eu aprendi que nós somos fracos, somos frágeis e totalmente dependentes dEle, cara. Eu aprendi também que eu não devo me sentir o Superman, por que a Kriptonita, ela vem em muitas formas, mas se superar faz parte do jogo. Aprendi que a gente não pode subestimar uma adversidade, mas de maneira nenhuma também a gente deve superestimá-la. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará de qualquer modo. Após todo esse deserto, minha esposa e eu construímos uma família linda, temos dois filhos maravilhosos, o Lourenço e o Tel, a nossa herança. E desde 2011, um ano depois da minha última cirurgia, eu encontrei a minha terapia dentro do Jiu-Jitsu. É um esporte que me trouxe laços muito fortes de amizade e me reconectou ao meu propósito de vida mesmo. Inspirar pessoas através dessa história de superação. Meu nome é Daniel, eu fui médico anestesista durante um tempo aí na Universidade de São Francisco e foi onde eu tive meu primeiro contato com o Wagner. Ele, como paciente, era uma suspeita de apendicite, ninguém sabia o diagnóstico dele de doença de Crohn ainda nessa época. e aí o Wagner precisou ser submetido a nove procedimentos e ser cuidado na UTI durante 18 dias. Por coincidência, quem cuidou dele na UTI foi minha esposa, chama Giovanna, né? E das nove cirurgias eu fui abençoado, vamos dizer assim, de poder anestesiar ele em seis procedimentos, inclusive no primeiro. Após esses procedimentos, a gente considerava um caso muito grave, de difícil sobrevivência, inclusive, a chance de óbito na época era enorme e de repente, pra nossa surpresa, ele evoluiu super bem, estava emagrecido, se vocês vissem o Wagner naquela época lá, era praticamente pele e osso. E foi ser tratado em São Paulo, onde ele foi submetido à última cirurgia dele e entrou em controle da doença. Acho que, se eu não me engano, passaram dois ou três anos e eu sou praticante de jiu-jitsu, né, e de repente, no treino da equipe, eu olhava, parecia que eu conhecia ele, assim, e de repente, ele levantou e veio perguntar se eu era um médico, de repente, eu vejo o Wagner, treina jiu-jitsu, superando, treina duro e ele é um exemplo, cara, porque passar por tudo que ele passou e tá onde ele tá hoje, dois filhos aí agora, esposa, o cara nota 10. Em muitos aspectos, o Crohn é uma doença invisível, ninguém saberia que eu tinha a menos que eu dissesse. E eu faço tratamento regularmente, além das orações, das cirurgias, da dieta que tem que tomar cuidado, das horas de tatame, do descanso que eu me dou o direito de ter, eu faço uso de um medicamento, hoje, o Mira, que contribui muito pra me manter vivo. Eu não sei ainda por quanto tempo eu vou fazer uso dele ao longo da minha vida, mas eu agradeço que existam milagres modernos também, em forma de medicamentos como esse. E eu agradeço ao meu Senhor, ao meu Salvador, a força que ele tem me dado pra continuar nessa caminhada como um guerreiro. Amém? Osso. Amém. Tchau!